E aí galera, o sexto jogo aqui pessoal que eu separei pra gente tá fazendo aqui uma breve análise e tá deixando aí palpites de futebol para hoje, terça-feira, 14 de março de 2023. Galera, agora a gente tem aqui o jogo de volta da Liga dos Campeões das oitavas de final entre o time do Manchester City e enfrentando aqui o time do RB Leipzig. No jogo de ida galera, o time do Manchester City empatou aqui com o time do RB Leipzig por 1x1, tá bom? Pra esse confronto, essa cara de aposta dá muito favoritismo para o Manchester City, tá pessoal? E a partir galera, das 17 horas tarde aí da terça-feira, 14 de março de 2023, tá prevista aí pra rolar também a bola aqui pra esse jogo. Pessoal, esse confronto galera, vocês vão observar que a gente analisando aqui ó, as últimas, cinco últimas partidas do Manchester City, vocês observam que em média por jogo o Manchester City tem feito pelo menos um gol por partida, tá bom? Já aqui galera, é outra coisa também muito interessante. As últimas, cinco últimas partidas do RB Leipzig por jogo, a gente só não assistiu mais de dois gols e meios, né? No jogo de ida entre o time do RB Leipzig e Manchester City. Mas vocês vão observar que as últimas partidas do RB Leipzig tem sido partidas com a média de mais de dois gols e meios por jogo, tá pessoal? Então pessoal, pra esse confronto vai ser um pouquinho arriscado, a gente tá deixando aí palpites, tá? Primeira opção de investimento pra esse jogo, galera, e o nosso foco é o mercado de ambos marcam. Segunda opção de investimento pra esse jogo, galera, a gente também vai buscar o mercado aí de mais de um gol e meio a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, partida tiver 0x0, você faça seu investimento nesse mercado. E galera, terceira opção de palpite pra esse confronto, do meu ponto de vista, mercado também de mais de dois gols e meios pra esse jogo, é uma excelente opção também de investimento aqui para esse confronto, tá bom? Então, peço a você que ainda não deixou o teu like no vídeo, já fortalece o nosso trabalho, deixe seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, palpite o teu futebol oficial, já se inscreva, deixa também teu like, ativa também todas as notificações, no propósito palpite.